Olá pessoal, aqui do canal Receita Cris Favo de Mel. Olha a delícia que eu venho trazer hoje para vocês pessoal, esse suco. Esse suco é maravilhoso pessoal, ele ajuda no emagrecimento, ele elimina a toxina do organismo, diminui o inchaço e melhora a digestão e o muito bom que ele tem bastante fibra, vai ajudar aí no intestino também pessoal, o vídeo vai ser bem rapidinho, então fica até o final do vídeo, deixa seu joinha, compartilhe para outras pessoas verem também, então vamos lá para o nosso vídeo pessoal. Olha só pessoal, os ingredientes do nosso suco pessoal, esse suco é maravilhoso mesmo, então vamos lá, o vídeo vai ser bem rapidinho, tá bom? Vou começar pessoal colocando uma folha de couve no liquidificador, agora vou colocar as maçãs com casca, olha só, esse suco é uma benção pessoal, ele ajuda a emagrecer, elimina toxina, diminui o inchaço e melhora a digestão. Vamos colocar o nosso limão, ele faz tudo isso, esse suco, vamos colocar a nossa água também, olha só, tudo aqui, agora a gente vai bater no liquidificador, tudo esse suco, vai ficar uma delícia também pessoal, olha só, vamos bater. Prontinho, suco batido, olha só, pessoal, ele tem fibras, eu não corro ele, tá? Porque eu gosto de tomar ele com as fibras e as fibras ajudam muito no intestino, pessoal, olha só, esse suco maravilhoso, bem geladinho mesmo, rico em fibras, muito bom mesmo, espero que vocês tenham gostado desse suco pessoal, rapidinho eu vim fazer esse suco com muito amor, muito carinho, vim mostrar para vocês o que eu estou usando, tá bom? Eu espero que sirva para vocês, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu joinha, você que já é inscrito, deixe o seu joinha, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com os amigos, tá bom? Tenho certeza que as pessoas vão gostar, pessoal, porque é o suco nutritivo, cheio de fibra, rico mesmo e é natural, não faz mal para o organismo da gente, né? Então, pessoal, um beijo no teu coração, fica com Deus, na paz do Senhor, que nunca venha faltar o pão de cada dia na tua mesa, pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, na paz do Senhor!